Música Presidente da República, Serral, Tauçó e Egemen TV no RTTL-IP com a baistória luta da libertação nacional. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Egemenes, a mútuo com o diretor-geral Mídia Egemen, Levi Serrano, no nosso Presidente da RTTL-IP, José António Belo Sestane, a Sormula Presidente da República, José Almos Horta, onde atualiza o programa Talk Show, em Bicialau e a Porto de Lí. Espírito de Egemenes, a Tauçó e a Transmissão Direta, a Rússia Egemen TV no RTTL-IP, no seu estado, o que sai no dar fonte principal, em Bicialia e o que a baistória timor-leste tem a luta da libertação. Talk Show, o presidente, se hala pela primeira vez, televisão rua, hala Talk Show, da Lída, televisão estadunia, RTTL, televisão privada, em Bicialau e a Porto de Lí. consulta o presidente nosso, quando nós temos o tópico, não é o tópico principal, tanto o tópico, mas o tópico, história, luta, libertação, não é o pensamento crítico, o senhor presidente, e o processo de construção, o estado da nação. O presidente concorda com o tópico, e o tópico, e o tópico, o tópico, se hala o, e a momento, e a feira nacional, e a Porto de Lí. E o programa Talk Show, acumula entrevistadora, na rua, que se media e se mantiver, no RTTL, rola em português, inglês, no mosteto. Tamba, o programa, no conjunto, televisão rua, não é o entrevistador, mas rua, e pura caso, que betulan, entrevistadora, ruane, senhora, e, 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 o português, e, e, o português, o inglês, e, 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 o português, A transmissão do Talk Show União realiza o de comemorar aniversário da proclamação de independência do Timor-Leste A transmissão do Talk Show União realiza o de comemorar aniversário